Pela segunda vez neste mês, gente, a Petrobras, ela reajustou os preços dos combustíveis, viu? E a companhia aumentou o preço, inclusive na refinaria do óleo diesel e também da gasolina. O Israel Espíndola tem mais informações sobre esse novo reajuste. O reajuste foi de 4% para o óleo diesel e de 5% para a gasolina. De acordo com a Petrobras, o aumento foi tomado devido à alta do petróleo nas últimas semanas e a recente desvalorização do real perante o dólar. Com reajuste de 4%, o preço médio do diesel, combustível mais vendido do Brasil, será de R$ 2,02 por litro em 2020. No total, a redução do valor é de 13,2%. De acordo com a Petrobras, já o reajuste para a gasolina pode ultrapassar os R$ 5,00 na bomba. Este é o segundo aumento neste mês. No dia 15 de dezembro, no entanto, a Petrobras informou que o preço do diesel em suas refinarias aumentaria em 4% em média e a cotação da gasolina teria uma alta de 3%. Agora, a empresa parte para o segundo aumento. O aumento começou a ser válido desde a última terça-feira e rapidamente já chegou aqui nas bombas e, claro, que o consumidor não aprovou este segundo aumento só no mês de dezembro. E foi exatamente isso, né? Nós fomos em São Paulo e achamos, na verdade, um abuso. É um abuso de aproveitar a pandemia, tudo referente ao lockdown. Assim, eu acho que é inaceitável. Temos que se mover. Rapaz, eu acho isso um absurdo. Porque gasolina, álcool, petróleo... Como que eles vão fazer isso? Ser um absurdo. Daqui a pouco o povo está andando de a pé. Ninguém vai andar de carro mais. Vai ter que andar de bicicleta a pé e guardar os carros. Porque isso dá uma pouca vergonha. Todo ano está subindo, todo dia está subindo. Isso é demais, cara. Três Lagos, o estado de São Paulo é mais barato. Campo Grande é mais barato. Por que só Três Lagos que está subindo? Isso é um absurdo para nós. Nós que somos trabalhadores, nós somos comerciantes, eu dependo do carro todos os dias. E por que eles estão subindo direto? Eles ganham o combustível deles. E eu não. Eu tenho que comprar. Em novembro, o preço da gasolina também teve duas altas seguidas, de 4% e 6%. A Petrobras defende que seus preços seguem a chamada paridade de importação, impactada por fatores como as cotações internacionais do petróleo e o câmbio.